Sim, bora. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Perfeito. Mídias sociais. Vamos lá. As redes sociais são a prova da existência do seu e-commerce. Assim mesmo como o Leandro falou, eu sempre falo isso. Sem mídias sociais, sem redes sociais, vocês não têm como comprovar que vocês existem de verdade. E ultimamente, principalmente em momentos sazonais de muita procura, a gente está chegando em um dos momentos mais interessantes para alguns nichos, que é o Dia das Mães. Dia das Mães vende para caramba. Então, nesses momentos surgem os sites do nada, falso, com uma identidade visual toda roubada de um outro site. E apresentam os produtos ali a um preço muito mais baixo e acaba gerando pessoas sendo passadas para trás, sendo roubadas. Estelionatários, né? E aí, a rede social faz esse trabalho de garantir que você não é um estelionatário. Você é realmente uma loja sincera, uma loja real, uma loja que funciona e entrega os seus produtos. Beleza? A importância das redes sociais. Elas geram engajamento com a marca. Você postar conteúdos de qualidade nas redes sociais do seu e-commerce gera a possibilidade do cliente recomendar seu produto ou serviço para a rede social dele, para o outro contato dele. Um compartilhamento de um amigo atualmente pode ter mais credibilidade do que um anúncio que você pagou. Já pensou nisso? Justamente nesse tempo que a gente está muito polarizado, às vezes, o compartilhamento de um amigo pode gerar uma venda. Mas também pense o contrário. Se a pessoa reclamar de você nas redes sociais, os amigos dela vão ver e provavelmente vão evitar a sua marca. Então, as redes sociais têm de ser muito bem trabalhadas quando você está migrando para o e-commerce próprio. Como eu estava falando, as redes sociais podem ajudar a evitar crises. Quando o cliente está satisfeito, ele pode até não falar para ninguém. Porém, quando ele está insatisfeito, pode estar certo de que ele vai querer dizer para aí. Isso para todo mundo, começando pelas redes sociais. Através das redes sociais, você pode evitar que o cliente recorra ao reclame aqui e suje o seu nome do e-commerce. O que acontece? Já teve um cliente meu de proteção veicular, que aí um cara veio e fez uma postagem marcando essa proteção veicular. Não era a que eu trabalhava, mas era uma concorrente. E aí, cara, esse cara era muito influente. Não sei o que aconteceu. A postagem teve mais de 25 mil curtidas. A empresa, o cara ficou maluco. Ele teve que fazer uma campanha de conscientização de que ele era uma empresa séria, que a empresa era uma empresa séria, que a empresa realmente ressarcia seus clientes quando tinha um evento, quando tinha alguma coisa. Então, cara, pensa nisso. Ele teve que contratar influência, ele teve que fazer vídeo ou vídeo de forma profissional mesmo. Então, assim, vídeo de forma profissional, menos de 10 mil eu acho que você não consegue. Sendo muito sincera, menos de 10 mil de forma profissional você não consegue. Fora a influência que ele teve de pagar, fora a campanha que ele teve que impulsionar para um monte de gente, para um máximo de pessoas verem do nicho dele, do local onde ele era atuante. Então, pensa no problema. Pensa no problema. Então, assim, você tem como evitar essas crises se você for rápido. Uma das coisas que a gente fala muito para os nossos mentorados aqui é para você tentar matar rapidamente o problema que a pessoa levantar ali. Ficar de olho nas redes sociais, ativar as notificações tanto do Facebook quanto do Instagram. Se você é ativo no Twitter também. Até te aconselho a ter uma rede no Twitter. O Twitter é muito utilizado para reclamação. E também agora o TikTok. O TikTok é muito importante. Você acha que, ah não, é uma coisa nova, ninguém está usando. Cara, as pessoas estão viralizando no TikTok e ficando famosas no Instagram. Por que elas viralizaram no TikTok? Então, o TikTok tem muita abrangência. Tem muita coisa que... Tem muita gente utilizando o TikTok. Beleza? Vamos lá. A importância das redes sociais, né? Ajudam a identificar falhas nas redes sociais. Você tem como ver se teve algum tipo de atraso na entrega. Se teve algum tipo de coisa que ela não gostou no seu atendimento. Algum problema que ela não gostou. Ela vai lá na sua rede social e fala. E você imediatamente responde. Eu lembro que a minha mãe participou de uma... De uma campanha, daquelas de ganhar brinde, da Nescafé. E aí ela fez tudo certinho. Enviou o negócio, comprou os produtos. Que ela gostou da caneca. Enviaram a caneca para ela. Cara, a caneca veio quebrada. Aí ela foi, entrou em contato. Minha mãe, na época... Ela mandou carta, tá? Minha mãe... Ela mandou carta de volta para a Nescafé. Olha, veio quebrada com as fotos da caneca quebrada. O que a Nescafé fez? A Nescafé mandou um kit para a minha mãe. Justamente para quê? Para ela ter uma experiência surreal. Isso, a gente... Hoje em dia, minha mãe está mega na rede social. Vira e mexe. Ela... Ai, meu filho, cliquei em alguma coisa aqui que deu errado. Mas ela está mega na rede social. Ela compartilha toda hora coisa comigo. Então, assim... Se antigamente, as grandes empresas já têm essa noção de assim... Cara, se tem uma falha de entrega. Se o produto foi avariado. Eu devo fazer alguma coisa para a pessoa ter uma ótima experiência. Porque aí, mesmo que ela tenha escrito alguma coisa negativa nas redes sociais... Cara, se você impactar ela de uma forma que ela venha a entender que você se importou com ela... Ela vai se retratar. Ela vai indicar para outras pessoas a sua marca. E como o Filipão falou, a recuperação de crise é muito mais difícil... Do que fazer algo, desde o início, já bem pensado. Bem amarradinho. Para não dar nenhum problema. Mas as redes sociais têm essa oportunidade. Veja sempre algum tipo de reclamação como uma oportunidade. Beleza? As redes sociais não têm a função principal de gerar vendas. Eu sempre falo isso. Por quê? Principalmente, os nossos mentorados trazerem algo de relevante para as suas redes sociais. E não ficar panfletando venda, 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 venda o tempo todo. Elas atuam de uma forma muito positiva através de uma comunicação direta com o cliente. Que acontece com a autorização dele ao seguir os seus perfis. E oferecendo agilidade na troca de informações tão desejadas no dia a dia. Ela não tem a função principal de gerar vendas. Então, gere conteúdo relevante. Tenha uma troca. Aproveite os feedbacks ali. Vá nos comentários das suas publicações. Entenda o que o seu cliente está falando. Porque, muitas vezes, você vai identificar um problema da sua empresa ali. Às vezes, é um funcionário que não está trabalhando do jeito que você imagina que ele esteja trabalhando. Está sendo entregue coisa de forma errada. Mal posicionada dentro da caixa. Que pode gerar avaria. Enfim. Um monte de coisa você pode trazer com o feedback. Beleza? Outra coisa é perfil matador. Vamos falar aqui um pouco da vitrine do seu negócio. A principal vitrine do e-commerce são suas redes sociais. São o feed. Principalmente o feed do Instagram. O Facebook não tem feed. O feed ali é aquele feed timeline. E o TikTok também não tem essa função de feed somente para vídeos. Só se você produz bastante vídeo. Aqui tem a oportunidade de a gente fazer um perfil matador. Assim, uma vitrine realmente é o Instagram. E aí eu trouxe aqui a Adoro Farm como exemplo. Mas vamos falar aqui, conferir três dicas para você deixar o seu perfil atrativo e matador. Utilizar o nome da empresa com o nome separado. Transformação. Qual é a transformação que você pode causar nas pessoas? Como você pode ajudar o seu público? Resuma o seu Instagram em uma frase curta. A gente tem um mentorado de sapato de palhaço. Então, cara, o que tem de frase que ele pode trazer ali? Trazendo alegria para a sua casa. Trazendo alegria para o seu dia a dia. Trazendo alegria. Enfim. Porque o palhaço traz alegria, felicidade. Trazendo felicidade. Você pode utilizar coisas a seu favor. O que a sua marca representa ali. Então, traga isso em uma frase curta, sucinta. Que não seja algo muito extenso. Beleza? Para quem? Fale para quem é. Fale certinho para quem é. Olha, essa é para você que quer mudar o mundo. Essa é para você que é radical. Essa é para você que pensa sustentável. Você pode utilizar N coisas para você que está antenado. Para você que é gamer. Tente identificar de alguma forma. Autoridade. Sua maior conquista. Ou do que você se orgulha de ter feito. Quantas pessoas você impacta. Fale um pouco da história da sua marca. Fale um pouco. Traga a autoridade da sua marca. Entendeu? Representando. Vou dar um exemplo. Todos os nossos plásticos bolha que utilizamos para... Entendeu? Tipo assim. Todos os plásticos utilizados na entrega são biodegradáveis. Todas as nossas roupas são feitas de forma manual. Entendeu? Você trazer esse tipo de autoridade. Tenha sempre uma chamada para ação. Link abaixo. Clique no link abaixo. Use também hashtags. Estou no AdorFarm aqui como exemplo. E link para o Linktree. Linktree é muito utilizado. Tem outros concorrentes do Linktree também que dão outras possibilidades. Você tem como colocar um fundo. Eu lembro... Eu já tive um cliente de comida. Ele fez um superme.nu. Então, fica tipo supermenu. Então, ele utilizava esse supermenu. Aí, você botava lá todos os botões que você necessitava. Tanto do WhatsApp quanto os demais. E aí, ele tinha como fazer isso do jeito certinho. Era bonito. Tinha como botar foto de fundo. Ficava muito interessante. No destaque, você usa o Quem Somos. Parcerias. Aproveite para utilizar o marketing de influência. Para quem você já mandou presente. Quem são as pessoas que utilizam as suas roupas? Os seus produtos? Os feedbacks. Pegar prova social também. Pessoas que mandam mensagem pelo WhatsApp. Pessoas que falaram alguma coisa boa em alguma rede social. Você vai lá e printa aquilo e joga nesses destaques. Coleções mais recentes. Os lançamentos. Aqui, eu botei best looks. Mas, coloca os produtos de curva A. Tipo, os mais vendidos. Os radicais. Essa é para você. Se você sabe que ele é um produto curva A. Então, você coloca ali. Cria um nome para a sua categoria. E deixa ali. Os bastidores. Tenta humanizar mais a sua marca. Trazer imagens dos seus bastidores. Como você faz a separação dos produtos. Como são as festas na sua empresa. O momento de almoço. É descontraído. Aniversário de alguma pessoa da sua empresa. De algum colaborador. Enfim. Prêmios, sorteios e promoções. Sem limites. A partir daqui. Você, a partir dos prêmios e sorteios. Você pode criar outras categorias. Mas, essas. A gente aconselha que você coloque. Para ser relevante. Para ter ali. Alguns destaques. O que é proibido no feed. Tag na imagem com preço. Tipo, se você. Não estou falando da tag. Quando você coloca a loja em funcionamento. Estou falando assim. Vou dar um exemplo aqui. Aqui vocês podem ver. Aqui ela está falando dessa roupa. Que aí chegar. E botar uma tagzinha aqui. Um quadrado. Tipo. Aí 30. Botar um valor aqui. 30. Bem na imagem. Você vê que as principais marcas. Elas não tem preço. No feed. O feed funciona como vitrine. Você pode fazer isso no Istres. No Istres você pode abusar. Você pode colocar lá. Promoção tal. Promoção tal. Promoção tal. Entende? Por quê? Ali você pode fazer. Vai sumir daqui a pouco. Não é uma coisa que vai. A pessoa vai entrar. E vai realmente olhar. Como se fosse uma vitrine. Entendeu? Então aqui. Evite colocar tag na imagem com preço. As imagens muito editadas no Photoshop. Você percebe aqui. Que não tem quase edição aqui. No da Aquamar. É só imagem. Só foto. Só imagem. Só imagem. Tirada por foto. Aqui a gente já tem edição aqui. De uma colagem. De alguns produtos. Mas tem a ver. Com o produto. Que ela está falando aqui. Nessas três imagens. É o mesmo produto. Beleza? E promoções demais. Muitas promoções no feed. Até mesmo quando você não bota imagens muito editadas. E nem fica colocando preço. Mas. Tipo assim. Ah. Muita promoção. Num mês. Mais de uma coisa. Chamando para. Mais de duas. Sabe? Tipo. Vai chegar aí o mês das mães. Você já está falando sobre o mês das mães. Aí no meio você está falando outra coisa também. Outra promoção junto. Defina bem. Onde você vai atacar. As datas sazonais. Evite sujar o seu feed. Sabe? Se você tem algum outro tipo de promoção. Utilize o Istores para isso. Vou dar um exemplo. Ah. Você tem. 10% de desconto. Para uma determinada categoria. Beleza. E. Nas compras acima de. 500 reais. Você vai dar frete grátis. Show. Você bota também ali no Istores. Não suje o seu feed com isso. Um monte de coisa no feed. Um monte de alerta. Tem um monte de coisa chamando a pessoa para comprar. Mas que acaba sujando o seu feed. Entendeu? E. Não harmonizar o feed. Isso daqui que é bonito demais. A gente pode ver aqui na Aquamar. Cara. Olha. Olha. A paleta de cores. É tudo muito no mesmo sentido. Você vê que tem uma harmonia ali. Aqui na Zara. A mesma coisa. Aqui ela está falando de uma coleção. Só tem a mesma modelo. Nas três. Nas três imagens. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Mesmo modelo. Tipos de roupa. Mas. É um determinado tipo de roupa. Aqui falando de maquiagem. E aqui a mesma coisa. Determinada coleção. Ou uma determinada roupa. Parece que aqui é só ela. Sem o sobretudo. Enfim. Tente harmonizar o seu feed. É importante. As pessoas julgam muito a sua marca. Pelo seu feed. Se o seu feed é todo desorganizado. A pessoa vai tipo assim. Ai. Tá maluco. É. Principalmente coisas em relação a moda. Em relação a. A coisa conceitual. Entendeu? Quatro dicas de conteúdo. Que te faz crescer. Conteúdo que te faz crescer. Conteúdo que te faz conectar. Conteúdo que te traz autoridade. Conteúdo que te faz vender. Vamos lá. Conteúdo que atrai novas pessoas. Um conteúdo técnico. Responda algumas dúvidas técnicas sobre o seu produto. Ou serviço relacionado ao seu produto. Uma vez na semana você vai lá. E vai destrinchar isso daqui. Vai postar uma vez na semana. Um conteúdo técnico. Como fazer determinada coisa. Ensine o seu cliente a montar looks. E utilizar corretamente os produtos. Um passo a passo. Ensine o seu cliente. A comprar na sua loja. Como medir corretamente. Parte do corpo. Caso seja alguma coisa de vestuário. Caso seja alguma coisa de sapataria. Alguma coisa. Algum passo a passo. Que seja necessitado. Necessite na sua marca. Tanto para fazer a compra. Quanto para a jornada dele. Dentro do seu site. Beleza? Faça checklists. Como saber se você está comprando um bom produto. Na minha loja. Aí você vai e destrincha todos. Os seus pontos positivos. E diferenciais. E conteúdo profundo. Conteúdo para pessoas que já te acompanham. Há um bom tempo. E tem mais conhecimento. Sobre um determinado assunto. Vou dar um exemplo. Ah, você pode falar de fone bluetooth. Pô, fone bluetooth. Beleza. É aquele fone que não tem. Essa cordinha aqui. Que vai prender no seu ouvido. Beleza. Fone bluetooth. Agora você chega. Fone bluetooth. Antirruído. Com autonomia de. Sei lá. 16 horas. Direcionado para gamers. Ele funciona muito bem. O delay é de apenas. Não sei quantos milissegundos. Ele é a prova d'água. Então, tipo assim. Você está falando de um conteúdo. Você está descrevendo um conteúdo ali. Você está fazendo talvez um review. Alguma coisa. Você está falando algo mais profundo. Para o seu nicho. Entendeu? E aí você pode destrinchar. Produtos. Ou coisas da sua própria marca. Conteúdo mais profundo. Para quem já te segue. Te acompanha. Beleza? Conteúdo que gera conexão. História da empresa. Da sua relação com o cliente. Seja simples. Mas tem de ser comovente. Eu tenho para mim. Eu não posso falar que é isso. Mas eu lembro de uma loja. De São Paulo. Que ela. Ela viralizou na internet. Porque ela consertou o iPhone. De uma mulher de graça. E essa mulher fez uma postagem lá. E no dia seguinte. A gente chovia pessoa lá na loja da pessoa. Na loja do cara. E cara. Mas o texto estava tão bem escrito. Que para mim aquilo foi uma jogada de marketing. Sabe? Mas assim. Foi uma história que comoveu. Foi uma história que eles desenvolveram. E foi. Que acredito eu que eles tenham desenvolvido. Tá gente? Porque estava muito bem escrito. Mas é uma oportunidade. Entendeu? Conte histórias e tente comover. Uma conexão mais rasa. Do seu dia a dia. Tipo. Na hora de você fazer o seu prato. Você pode. Você está na hora do seu almoço. Você é a cara da sua marca. Você está na hora do seu almoço. Quer mostrar mais do seu dia a dia. Enfim. Você vai lá e mostra um pouco do seu dia a dia. Mostra um pouco do dia a dia da empresa. A hora do almoço da empresa. Um momento diferenciado. Que não seja necessariamente. Um envolvimento com o produto. Com a loja em si. Uma conexão profunda. Histórias que demoram mais tempo. Para serem contadas. Normalmente. Histórias. Pode ser da sua vida. Pode ser de algum colaborador. Histórias mais profundas. Que possam gerar algum tipo de conexão. Algum tipo de oportunidade. Eu lembro que uma vez. Uma moça foi vender sacoleta. Uma empresa que eu trabalhei um tempo. E aí. A gente foi conversando com ela ali. Porque muita gente estava comprando. E a garota estava com uns 300 sacoletas ali. Ela estava com muitos sacoletas. Muito mesmo. E aí ela foi trocando ideia. Só que ela não sabia que ela estava trocando ideia com o dono da empresa. E aí daqui a pouco ela falou mais ou menos do filho dela. Não. Isso daqui é para pagar a escola do meu filho. Que não sei o que. Que não sei o que lá. O meu filho. E tal. E tal. E ele é muito esperto. Ele está fazendo não sei o que. E parará. E cara. O dono da empresa se comoveu. E aí. O que ele fez? Ele. Quanto tempo você demora para vender esses sacolets aqui? Aí ela falou. Pô. Normalmente eu vou até às 5 da tarde. Isso era meio dia. Era depois do almoço. Ele. Ele falou o seguinte. Eu vou fechar aqui. Eu compro os sacolets de hoje. Para você já ir para casa. Já prepara amanhã. Para ajudar mais seu filho. Mas hoje você já está com o dia garantido. Vai lá. Vê aí. Quanto fica. Eu vou pagar. Então assim. Uma história profunda. Que gerou uma conexão. E o cara se sentiu. Tendo uma oportunidade de ajudar ali. Beleza? Eu não estou falando aqui para você chorar. Na internet não. Tá gente? Pelo amor de Deus. Não vai contar a história triste. Ah. Não estou conseguindo pagar meu boleto. Não é isso que eu estou falando. Estou falando mais para você gerar algum tipo de conexão. Contando as dificuldades que você já passou. Essa mesma fábrica que eu trabalhei. Uma fábrica de marketing olfativo. Em alguns tipos de dias. Que a gente chovia muito. Às vezes inundava a fábrica. Então assim. Cara. Às vezes isso acontece. Um dia ruim. Que inunda o teu estoque. E você perde um monte de coisa. Às vezes você falar sobre isso. Gera uma conexão. Entendeu? De uma cara. Dificuldade. A gente já fez obra no negócio. Eles por exemplo. Já tinham gastado mais de 120 mil reais com obra. Para não inundar mais ali. E mesmo assim tinha inundado. Então isso gera uma conexão. Entendeu? Vamos lá. Autoridade. Networking. Quem investe em seus produtos. Podendo mencionar. O lifestyle que você pertence. Vou dar um exemplo. A Kenner fez isso. A Kenner. Ela trabalha muito bem a conexão. Entre a pessoa mais sagaz. Mais malandra. Do Rio de Janeiro. E ela conecta muito com futebolistas. Com esportistas. Entende? Então ela fez uma parceria com o Marcela. Criou uma linha do Marcela. Ela fez uma parceria com outro tipo de atleta. Então assim. Mostra quem investe o seu produto. Mostra o lifestyle que você pertence. Então assim. As pessoas que jogam futebol. Boleiro e tal. Todo mundo gosta de usar o Kenner. Não sei se vocês conhecem. Mas a marca Kenner aqui no Rio de Janeiro. Ela é muito forte. Todo mundo gosta de chinelo Kenner. Entendeu? Prova social. Feedback de clientes reais. Como a gente já tinha falado lá. Pra você postar diariamente. Esses conteúdos são pra você postar diariamente. Escolha óbvio. Não gerar os quatro nesse dia. Mas joga num dia. Depois. Dois dias depois. Joga outro. Depois. Joga outro. Em outro posicionamento. Entendeu? Você faz dois no history. Um. Você faz na postagem. Assim. No seu feed. Beleza? Conquistas. Intelectuais e financeiras. Antes e depois da sua empresa. Ah. Minha empresa era. Assim. Assim. Assada nessa época. Eu tinha um estoque muito limitado. E era complicado. Eu gosto muito do exemplo daquele cabeleireiro. Que ele tem a foto assim. Só dele. Do banner. Da primeira portinha que ele conseguiu. E ele mandou imprimir um banner. Da portinha da loja de cabeleireiro dele. E aí. Cara. Acho que dois anos. Três anos depois. Mano. Ele com uma loja dentro de um shopping. Lindo. Tipo assim. Caraca. E o cara todo arrumado. Assim. Tipo. Muito maneiro essas histórias. Eu gosto muito de histórias assim. E premiações. Resultados. Exemplo. Eleito pela revista X. A marca mais influente em determinado setor. Eleito pela revista tal. A marca que vende mais coisas para casamento. Entendeu? Esse tipo de premiação. Você tem como. Talvez. Gerar esse tipo de burburinho. Às vezes. Nem determinada premiação. Mas às vezes. Uma notícia. Falar diretamente com. Uma empresa de comunicação. Para poder gerar uma matéria. E você. Poder divulgar nas suas redes sociais. Uma matéria. E. Agora. Conteúdo para gerar vendas. Mostre o seu produto. Venda todo dia. Todo dia. Você pode mostrar o seu produto. Lá no Stories. Você pode mostrar o seu produto. Faça muito. Review dos seus produtos. Principalmente do Curva A. Faça esses. Unboxing. De. Olha. Chegou aqui. É. Da fábrica tal. Produto tal. E é. De tal. Tal maneira. Entendeu? Utilize gatilho de urgência também. Gente. Só hoje. Nós vamos vender o produto tal. Com 10% de desconto. Entra agora aqui nesse link. No produto que está. Lá na bio. É o produto tal. Clica naquele botão lá. Vai no site. E. Compra agora. Ou. Olha. Hoje. Todo o nosso site. Vai estar com frete grátis. Para São Paulo. Então. Se você de São Paulo. Clica agora. Tal. Faz. Vai lá no botão tal. E clica. E faz o seu pedido hoje. Somente hoje. Para poder fazer o seu pedido. E ganhar frete grátis. Beleza. Abuso de gatilhos mentais. Tá gente. Para finalizar. Eu vou dar um bônus para vocês. Um calendário. Com ideias e sugestões. De conteúdo. Para maio e. Maio e junho de 2022. Você pode apontar a sua câmera aqui. Eu vou dar um tempo. Para você pegar o seu celular agora. Apontar a sua câmera. Se você está vendo. Doce. De algum celular. Já printa a tela. Para você. Depois. Abrir em outro dispositivo. E poder baixar. Para o seu. Para o seu computador. Desktop. Top. Enfim. Para você baixar esse calendário. Tá bom. E aí. Aproveite para baixar. E tem muita ideia lá. Prática. Para você pôr em prática. Nesses dois próximos meses. Maio e junho. Beleza. E aí você já pode sentar com a sua equipe. Já definir algumas coisas. O dia das mães está chegando. Então. Aproveitem. E. Usem e abusem desse material. Tem muito conteúdo. Beleza. E. É isso pessoal. Deixa eu parar disso. Boa Marcão. Finalizando com a galera que ficou até agora um presentinho. Com certeza. Eu sempre dou um bônusinho. E aí E aí E aí